Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou a professora Marcela Cunha e a nossa aula de hoje é de ciências. Nós íamos falar um pouco sobre as características dos materiais. Você parou para analisar as variedades de objetos que têm ao nosso redor e que esses objetos fazem parte do nosso cotidiano? Os objetos são feitos de um ou mais materiais e possuem características diferentes. Vamos observar aqui. Temos o prato. O prato é feito de vidro, o papel higiênico, temos um espelho que é feito de vidro e de metal. Temos o travesseiro que é feito de tecido, a mesa de madeira, o sapato que é feito de tecido e de borracha. Temos a bicicleta que é feita de borracha e de alumínio. O mesmo material pode ser utilizado para produzir objetos diferentes com utilidades diferentes. Vamos ver os exemplos? A madeira. Com a madeira se faz a mesa de madeira, a janela, o lápis também é feito de madeira. O papel. Temos o guardanapo que é feito de papel, o caderno e também o papel higiênico. O plástico também é um material. E com o plástico temos a bolsa de plástico, temos a bacia de plástico. Há também os mesmos objetos feitos de materiais diferentes. Vamos ver aqui o exemplo mais uma vez. Temos a colher que é de madeira, a colher que é de plástico e a colher que é de metal. Esse mesmo material tem a mesma função, mas só que é de materiais diferentes. Há objetos feitos com mais de um material. A mesa. Esta mesa é feita de madeira, vidro e tecido. O sapato. O sapato é feito de borracha e de tecido. Temos aqui também um sofá. Como é o sofá da sua casa? Este sofá, ele é feito de tecido, madeira e metal. A pipa. A pipa, ela é feita de dois materiais. Que é o papel e a madeira. Presta atenção em algumas características dos objetos. Temos aqui, ó, o plástico. Os objetos feitos de plástico podem ser duros e opacos. E também temos aqui objetos feitos de plástico que são transparentes e opacos. E temos aqui também o material papel. O papel, ele pode ser fino e liso. Temos também papéis que são crespo. E também papel que são ondulados. Vamos pensar um pouquinho. O objeto é tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano. E que tem uma função determinada. Eu já falei no início da aula que o objeto está ao nosso redor. E ele tem as funções diferentes. Vamos lá. O lápis. Para que serve o lápis, crianças? O lápis serve para escrever. A panela. A panela serve para cozinhar. A roupa serve para vestir. Material é. Do que é feito o objeto. Como, por exemplo. A madeira. É o material que faz o lápis. Metal é o material que faz a panela. E também o tecido é que faz a roupa. Agora vamos para o nosso desafio. Desenhe três objetos. Um feito de madeira. Outro de plástico. E outro de vidro. Crianças. A nossa aula está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. E aprendido um pouco sobre as características dos materiais. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.